Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Marcelo Lopes. Obrigada pela presença, Marcelo. Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui. Hoje vamos conversar sobre a importância das ações de defesa vegetal para a agricultura. Fique conosco. Conexão Ciência está no ar. Fique conosco. De pragas e doenças nas lavouras. Uma situação preocupante, né, Marcelo? O que tem sido feito para evitar o ataque dessas pragas? Sem dúvida, Juliana, é uma situação bastante preocupante. Eu diria, sim, que uma tendência mundial hoje de nós termos aparecimento de pragas novas em várias regiões de agricultura no mundo. O problema de pragas, ele não é um problema recente. É um problema que vem desde a história da agricultura, né, desde o início. Mas é um problema que é muito dinâmico, né, tanto no tempo como no espaço. Então, muitas vezes, as culturas, né, têm novas pragas, né, aparecem. E para isso, então, foi construído, né, ao longo das experiências históricas que se teve, principalmente lá no século XIX, com a introdução de uma praga navideira na Europa, quase acabou com a produção de vinhos na Europa, os países começaram a ter uma preocupação de constituir, então, sistemas de defesa da agricultura. Mais ou menos parecido, vamos dizer assim, como se fosse um sistema militar, né, como defender, então, as lavouras das pragas. De qualquer maneira, qualquer cultura, qualquer cultivo agrícola tem um conjunto de pragas. Vai ter sempre um conjunto de pragas associado, né, são os nossos competidores. Então, para esse conjunto de pragas, você tem algumas técnicas de controle, né, e hoje, muito desse controle é baseado no controle químico. Mas o que pode acontecer é uma situação de que nós podemos ter um novo problema, né, uma nova praga, para a qual não se existia controle. Então, como evitar isso? Se isso acontecer, o que fazer? Então, o que nós vamos falar, assim, a defesa vegetal é um conceito muito mais amplo do que simplesmente você lançar mão de mecanismos de controle de pragas. É defender de uma situação futura, é um sistema. Então, os países têm sistemas. O Brasil tem um sistema de defesa, que é coordenado pelo Ministério da Agricultura. Temos fiscalizações, então, em aeroportos, potos, postos de fronteira, né, em que todo material vegetal que entra, que pode estar carregando pragas, é inspecionado. E, se caso for encontrada a praga, é destruído. O Brasil tem sistemas, inclusive, sistemas de quarentena, para que as plantas que chegam, principalmente para a questão de pesquisa, fiquem confinadas e sejam liberadas somente após constatar que não trazem nenhum risco para a agricultura de introdução de novas pragas. Então, é um sistema, é um sistema que está evoluindo e que está, vamos dizer assim, sempre incorporando novas tecnologias para aumentar a eficiência. Mas, Sali, como é que essas pragas, né, que não são daqui, chegam até o Brasil? De muitas maneiras, Juliano. Basicamente, a gente pode falar que a expansão de pragas no mundo, ela tem duas, dois grandes fatores que desencadeiam. O primeiro é a própria modificação do ambiente, o próprio avanço da agricultura. Então, ao você ter novas áreas agrícolas, você abre oportunidade para que pragas que eram associadas, especialmente aquele cultivo que está se expandindo, aumente de população e se expandam geograficamente. Então, essa é uma situação que ocorre muito nos países que estão expandindo a área agrícola. A outra situação, e que é a situação que tem se verificado a partir dos anos 90, é um processo bem mais amplo que a gente chama de globalização. Globalização, abertura de mercados, então, muita movimentação de pessoas, muita movimentação de produtos vegetais. E, certamente, são esses produtos vegetais, muitas vezes, entram trazendo pragas. Então, plantas ornamentais, frutos, sementes, circulando pelo mundo, acabam levando pragas de regiões, às vezes, muito distantes, até chegarem ao Brasil ou a um país próximo. E como prevenir, então, a entrada delas aqui? Como prevenir? Bom, como prevenir, nós temos que ter um sistema de fiscalização muito eficiente. Primeiro, nós temos que saber o que nós estamos procurando. Então, é muito interessante que nós já temos um conjunto de pragas que nós consideramos, então, são pragas que temos que ficar de olho, que são as chamadas pragas quarentenárias. Praga quarentenária é um conceito interessante, porque não é só um conceito técnico, é um conceito, vamos dizer assim, até político, né? Porque é o governo reconhecendo que aquela praga não existe no país e que ela é indesejável, ou seja, ela não pode entrar no país porque ela pode causar um dano elevadíssimo, né? Porque ela tem uma perspectiva de causar, ou seja, ela tem o risco de causar um dano elevado, né? Então, isso faz com que, esse reconhecimento faz com que essas trocas comerciais de produtos agrícolas, frutos, né? As sementes, todas elas ocorram, né? Com a segurança de se evitar com que cheguem essas espécies que são conhecidas como quarentenárias. Então, se nós temos um conjunto de pragas quarentenárias aqui no Brasil, são essas pragas quarentenárias que serão verificadas cada vez que entra um produto vegetal no país. Então, essa é uma das ações, reconhecimento dessas pragas. A outra ação é se você reconhece, vamos dizer assim, detecta essa praga dentro do território nacional. Então, você tem que fazer alguma medida para evitar que essa praga que estava prevista, que seria causadora de um grande impacto, avance para dentro do país e aumentando de população e causando prejuízo. Então, quais seriam as medidas? Restrição de trânsito do vegetal, daquela área, tentativas de supressão, que é diminuição da população, né? Supressão, diminuição da população, ou erradicação, que é o extermínio total da praga. Então, são as ações que são feitas de forma a evitar que o prejuízo causado por essas pragas seja grande. Hoje, quantas pragas quarentenárias nós temos no Brasil? O Brasil tem uma lista hoje de pragas quarentenárias ao redor de 500 pragas, um pouco menos de 500 pragas, mas é uma lista crescente. Só para explicar como é que é feita essa lista, cada vez que existe um processo de importação de algum vegetal, de uma parte vegetal, de algum interesse do próprio sistema produtivo, e esse vegetal nunca foi importado, existe, então, a necessidade de se proceder a um processo chamado análise de risco de pragas. Bom, o que este, efetivamente, pode ser feito para evitar que uma praga que está associada a esse vegetal que está entrando no Brasil venha com esse vegetal e seja introduzido? Ou seja, possa, então, ser introduzido no território brasileiro. Então, como é construída essa lista? Você vê o que vai ser importado e todas as pragas que ocorrem nesta espécie vegetal, naquele país, mas que não ocorram no Brasil. É um conjunto diferente de pragas que não ocorram no Brasil. Então, é só praga quarentenária, é aquela que não existe no Brasil. Então, após reconhecer esse conjunto de pragas que pode vir com essa parte vegetal, porque algumas pragas, por exemplo, só pode vir pela fruta, porque ela está com a fruta, se você importar semente, não vem com a semente, então ela está fora. Mas se ela vem com a fruta, ou se ela vem com a semente, então ela é considerada. Sim. Então, o país, então, esse é um sistema internacional, né? Então, o país exige do outro país que se faça, pra importar, se faça aquelas medidas, assim, use determinado tratamento, né? Dê a garantia que esta carga que está saindo daí não venha com essa praga. Então, é uma maneira que, vamos dizer assim, diminui o risco. Agora, é diminuição do risco. Isso não quer dizer que não exista a possibilidade de uma praga vir com material importado, com todas essas medidas, né? Então, é uma diminuição de risco. É um manejo do risco. Quais as pragas hoje, né, que representam o maior risco para a nossa agricultura? Olha, essa é uma boa pergunta, né? Porque você... Veja, nós temos um universo que a gente reconhece que são pragas quarentenares, aí, 500 pragas. Qual que... Quais que representariam o maior risco? É uma pergunta difícil, né, de responder. Agora, existe a necessidade, claro, de a gente colocar uma priorização, né, de acordo com o que a gente produz aqui, o que é interessante, né, inclusive na questão de mercados externos. Então, você colocar uma priorização. Então, assim, eu poderia citar várias pragas, mas vamos citar, pelo menos, algumas que realmente causam preocupação para o nosso sistema produtivo. Por exemplo, mosca das frutas. Mosca das frutas, nós temos algumas espécies de moscas das frutas que são quarentenárias, né, que nós não temos no Brasil. Nós temos uma... Só para abrir um parêntese, nós temos situações que... Nós temos quarentenárias, pragas quarentenárias presentes, tá? Nós temos um grande conjunto de pragas quarentenárias ausentes e temos um conjunto de pragas presentes. Qual a diferença? A praga que está presente, ela está limitada a uma região. Então, nós temos uma praga... Então, voltando aqui, nós temos uma mosca das frutas quarentenárias que está no norte do Brasil, que é a Bactrossera caramboli, em Roraima e o Iaumapá, tá? Que existem medidas, então, que contenham, que façam a contenção daquela praga lá. Mas existe um conjunto de outras Bactrosseras que estão pelo mundo. Então, uma das pragas, uma das... O que dá maior preocupação é Bactrossera dorsalis. É uma praga que, em menos de 10 anos, ela se espalhou pelo continente africano, de uma maneira muito rápida. Então, uma área três vezes maior que o território brasileiro, em 10 anos foi tomada por uma praga. Então, é uma praga que representa um grande risco para a nossa fruticultura. Nós temos outras. Por exemplo, nós... Em 2014, o Brasil eliminou a Cídia Pomonella, que é uma praga da maçã, que existe na Argentina. Portanto, agora eliminou, erradicou, né? É uma vitória, né? Erradicação de uma praga, acabar com a população de uma praga. Mas que existe o risco de ela voltar de novo. Então, é uma que tem que ficar sob um monitoramento especial. Temos uma praga que interessa bastante a Embrapa, por exemplo, em termos de pesquisa, que é o amarelecimento letal do coqueiro. Essa praga, então, ela não tem cura, ela mata o coqueiro, né? Então, não existe ainda fontes de resistência para essa praga efetiva. Não se conhece como ela se espalha, quem é o vetor, porque é uma doença, uma bactéria que é carregada por um inseto. E o mais interessante é que ela ocorre na América Central e no Caribe, e ela ocorre também na África. E na América Central e no Caribe, nós temos o vetor. Só que na África, não se tem o vetor. Então, existe uma incerteza muito grande e um problema muito sério, né? Relativo a essa praga. Então, a Embrapa, por exemplo, já tem até pesquisa relativa a isso. Uma outra praga importante é um fungo que ocorre em soja na África. Então, nós tivemos a ferrugem da soja, então, nós temos um outro fungo agora, que é a ferrugem avermelhada da soja, que é foma glicinícola, então, uma espécie aí que também tem sido alvo aí de uma preocupação aí do setor, né? Ok, Marcelo. Então, daqui a pouco, nós continuamos a falar dessas pragas. Certo. Vamos para o rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o pesquisador da Embrapa, Marcelo Lopes, sobre defesa vegetal. Marcelo, a Embrapa já desenvolve, né, desde sua criação, realiza essas ações de quarentena, né? Mas agora também está investindo numa estrutura mais moderna, né? O que vai ser essa estrutura? É uma estrutura que tem uma capacidade de análise bem maior, né, do que a atual estrutura, né? Então, vai usar técnicas mais modernas de detecção de pragas, né? Para a questão de ter uma precisão nas análises. E o interessante, só fazendo uma ligação com o que você falou de 35 pragas que nós tivemos na última década, A Embrapa, desde 1977, com o trabalho de quarentena, ela interceptou mais 70 pragas, espécies de pragas que ainda hoje estão ausentes do Brasil. Então, foi um trabalho extremamente valoroso para a agricultura brasileira, que muitas vezes não é conhecido, mas que a gente vai estar divulgando. Como é que é essa sintonia entre Embrapa e Ministério da Agricultura no que diz respeito à defesa vegetal? Essa relação hoje com o Ministério, a questão da defesa, ela tem sido mais recente, né? E nós temos hoje estruturado na Embrapa, com os últimos ajustes aí, um arranjo de pesquisa de pragas quarentenárias. Então, havia algumas pesquisas que eram feitas de forma, assim, dispersa, e hoje vão ser agrupadas todos num conjunto de arranjos de pesquisa. Um dos focos desse arranjo são as pragas que estão próximas às fronteiras. Próximas às fronteiras, que são pragas que estão na iminência de entrar. Por mais que você tenha investimento numa prevenção, numa fiscalização, elas podem entrar de maneira por via natural, né? Por dispersão natural trazidas pelo vento, como fungos, né? Por exemplo, pode acontecer. Então, nós temos estruturado várias pesquisas, vários projetos, pesquisas que vão auxiliar muito na tomada de decisão. Isso já ocorre nos países desenvolvidos, né? Principalmente nos Estados Unidos, aí, Austrália, onde os órgãos de decisão do governo na parte de defesa atuam muito próximo ao sistema de pesquisa. Então, o sistema de pesquisa, ele fornece as informações para as tomadas de decisões, né? Dos órgãos responsáveis pela defesa vegetal. Como é que tem sido tratado esse tema, por exemplo, nas universidades, né? Vocês publicaram recentemente um livro, né? Sobre defesa vegetal, um livro pioneiro, né? Até, como é que o tema agora ele está sendo mais largamente divulgado nesse período, mais do que antigamente? A gente tem, então, aí, hoje o tema defesa, nós constituímos em 2011 a Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária, que é a editora desse livro. E esse assunto despertou, despertou de uma maneira muito grande nas universidades, principalmente em 2013, com o episódio da Helicoverpa Armígera, né? Então, a partir dali, houve um interesse de entender como é que pode acontecer de uma praga que está em outra região chegar, como é que a gente pode se defender disso. E a gente sentiu uma carência muito grande de informações. Por exemplo, o próprio conceito de pragas quarentenárias, os alunos da agronomia, às vezes, não sabiam direito o que seria, o que seria isso. Então, a gente, em 2015, 2014, né? O livro saiu em 2015, nós começamos a fazer, vamos, então, juntar esse conhecimento que nós estamos gerando aqui, com o conhecimento lá de fora, de países que já estão estruturando mais esse tema, né? e a gente apresentar na forma de um livro, de uma introdução, então, principalmente para os estudantes de agronomia e engenharia florestal, mas também a biólogos e a pessoas que trabalham diretamente, principalmente, todo o nosso sistema de defesa, né? Com fiscais, grupo equário, tanto federais como estaduais, sentiam que precisavam, às vezes, de ter um livro de cabeceira. Então, foi um projeto, em cinco meses, nós terminamos esse livro, com mais de 50 autores, né? Dos quais a Embrapa tem aí mais de 20, né? Então, foi uma experiência muito positiva. E o livro tem tido uma acolhida no meio acadêmico muito boa. E o Plano Nacional também de Defesa Vegetal, lançado pelo Ministério da Agricultura, de alguma forma, vem fortalecer o tema? Ah, com certeza. Então, o Plano Nacional de Defesa Agropecuária, então, só, assim, a defesa agropecuária, que a gente está falando, é a defesa vegetal e animal, combinada. Então, só resumindo, na parte da defesa vegetal, nós temos, então, alguns alinhamentos, né? De algumas questões que são estratégicas de tratar no Brasil, que é a questão da mosca das frutas, no Nordeste, principalmente, o HLB, que é o Greening do Citrus, o Bicudo do Godoeiro, que é uma praga que entrou em 1983 e até hoje nós temos problemas com ele, na verdade, até um problema muito sério. Então, são... é um plano, é um planejamento de ações para esses temas que são considerados cruciais, né? Para a nossa agricultura ser mais sustentável, ter menos dano, né? Então, seria basicamente isso. Mas o... E a Embrapa vai entrar nesse plano, logicamente, com o que tem de melhor, que é a pesquisa, né? Produção de conhecimento em cima desse assunto. Uma das formas de atuação da pesquisa também para se antecipar as ameaças, né? Do ataque dessas pragas seria por meio do melhoramento preventivo, né? O que é o melhoramento preventivo? É. O melhoramento preventivo, então, seria a produção, então, de plantas resistentes às pragas quarentenárias, antes das pragas quarentenárias chegarem ao Brasil. Então, nós temos um estoque, a Embrapa tem uma riqueza fantástica em termos de recursos genéticos, né? De variedade genética de vegetal que pode ser utilizada, então, na produção de variedades resistentes. Uma das formas, e possivelmente, uma das melhores formas de você enfrentar os problemas causados por pragas é você ter plantas que, ao serem atacadas pelas pragas, elas têm, elas produzam ainda, produzam muito mais que outras plantas suscetíveis, elas são plantas resistentes, né? Então, a Embrapa já tem, já tem aí algum trabalho feito com arroz para uma praga quarentenária, né? A Xantomonas orise, né? Então, existe a previsão também de, para aquela fungo que eu falei anteriormente que está lá na África e que preocupa muito os produtores de soja no Brasil e também nos Estados Unidos. Então, tem uma parceria, inclusive, com os Estados Unidos para fazer esse trabalho. Então, eu diria, assim, que o melhoramento preventivo é uma coisa que é distintiva da nossa defesa, da defesa brasileira, vamos dizer assim. Porque nós já fizemos, por exemplo, para a ferrugem do café, no caso dos trabalhos do IAC, na década de 50, né? E também a Embrapa já desenvolveu também para a praga quarentenária, Cigatoca Negra, da Bananeira, quando ela chegou no Brasil, nós já tínhamos material de banana resistente à doença. Em relação ao futuro, né, Marcelo? Como é que, então, a pesquisa tem se preparado para enfrentar essas pragas? E o que a gente se chama, um pouco, você comentou comigo, um pouco de bioglobalização, né? Como é que a pesquisa está se preparando para isso também? É bastante interessante, teve um estudo feito em 2014 na Inglaterra, é uma coisa interessante, os países mais desenvolvidos têm mais pragas. por quê? Por duas coisas. Porque primeiro tem um comércio maior e depois eles têm uma capacidade de detecção de pragas maior que os países, então, que ainda não têm um certo nível de desenvolvimento científico e tecnológico. E, aparentemente, o número, o problema de pragas está se acentuando nos trópicos, na região tropical, onde exatamente está o Brasil. Então, nós, aparentemente, parece que o problema, a gente está discutindo aqui, mas é possível que o problema piore. Então, realmente, essa bioglobalização, ela está cada vez mais intensiva. E nós vamos ter, então, aparecimento de outros problemas. Então, a bioglobalização, a gente fala na agricultura, mas ela pode ocorrer também na saúde humana. nós tivemos aí o caso do zika vírus, então, um vírus de pessoas que ocorre na África e chega ao Brasil. Então, é um processo que está em curso e pode aumentar. Então, o que nós devemos fazer? Nós temos que trabalhar, no caso da defesa vegetal, com uma coisa chamada inteligência, inteligência quarentenária. É um tema que a Embrapa também está desenvolvendo. Inteligência quarentenária é uma maneira de você interpretar esses sinais, reconhecer os riscos, se antecipar. Então, aí está o controle biológico, está o controle por melhoramento preventivo, de se antecipar aos problemas, então, que nós vamos estar vivenciando no futuro. São muitos os desafios. São muitos os desafios. Então, boa sorte, muito obrigada pela entrevista e boa sorte no trabalho para enfrentar as pragas. Obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto